O concurso público é bastante tempo. Atualmente eu estou como tabeliã de um concurso, ou de uma cidade do interior daquele Ceará, onde eu moro, mas já fui assessora de magistrado de primeiro grau, já fui juíza leiga, então eu tenho uma experiência bacana para conseguir passar para vocês com relação a essa nossa live de hoje, que é sobre o estudo da lei seca, que para mim é um dos pilares mais importantes de estudo para concurso público de qualquer carreira, qualquer carreira, em especial as carreiras que só tem uma fase, ou no máximo duas, então em especial para essas é extremamente relevante. Para as demais, as que tem primeira fase, segunda, terceira, quarta, quinta fase, é também muito importante porque a gente só consegue avançar as demais fases se a gente passar pela primeira. Então a gente separou essa live de hoje para conseguir iniciar todos vocês nesse primeiro pilar, que é o estudo da legislação. Só que antes da gente entrar nisso, eu queria só conversar um pouco com vocês sobre esse nosso, nossa nova realidade. A gente está passando por um período extremamente delicado, tem muita gente dentro de casa, tem muita gente ansiosa, tem muita gente se sentindo um pouco perdida, um pouco muito solitária, então eu tenho visto muitos dos meus alunos entrarem em contato comigo para poder entender como é que a gente vai interagir, como é que vai ser feito com essa nova realidade que a gente está passando agora. Não é fácil, não é fácil de jeito nenhum, ainda que a gente tenha uma rotina muito bacana de estudo para concurso, mesmo estudantes que vêm estudando há muito, muito tempo, essa nova realidade desandou a maioria da gente, inclusive eu. Então a primeira coisa que eu acho essencial que a gente consiga fazer é se organizar, ainda que dentro de casa. porque quando a gente tem uma rotina de sair, de trabalhar, de ir para uma sala de estudo, para o espaço médio, a nossa realidade é uma. Quando a gente está em casa parece que surgem muitas outras coisas, então quem tem filho tem os filhos, tem atividades domésticas para fazer, então aquilo que era muito tempo passa a ser um curtíssimo tempo. Então a primeira dica que eu dou para vocês é se organizem. Então organize o seu home office, organize o seu horário com seus filhos, organize como você vai cuidar da sua casa, para aí sim você conseguir o tempo que for necessário para que você fique estudando, certo? Então a primeira dica é organização de tempo. Então separe um tempo para cada uma das suas atividades, seja de trabalho, seja de casa, mas para que com isso você consiga determinar o tempo específico para que faça o estudo aqui com a gente, certo? Só estou vendo muita gente perguntando, vai estar salva a live, tá certo? Então não se preocupe, vai estar salvo e vocês vão conseguir assistir o que eu falei até 24 horas, se eu não me engano, tá? Então, o Arnaldo pediu para eu comentar com vocês que já tem material lá no site, o nome é blog, deixa eu pegar aqui, blog.med.com.br barra maratonamed, certo? Lá já está com os primeiros materiais que foram disponibilizados na tarde de hoje e assim que terminar a live também vai ser disponibilizado algum outro ou um outro material para que vocês consigam baixar por lá mesmo, tá certo? Então a ideia inicial é organização, organização de casa mesmo, a rotina da sua casa, não deixe de criar uma rotina própria dentro de casa mesmo, porque senão você acaba ficando deitado e assistindo Netflix, o que não vai valer muito a pena, tá? Então vamos se organizar, vamos criar esse tempo para poder estudar. Partindo desse pressuposto, por a gente estar numa situação muito delicada, de muita ansiedade, eu não acho que seja interessante que a gente queira simplesmente aumentar, nossa, tem muito tempo, vamos estudar demais. Não acho que é o momento. Eu acho que é o momento da gente ir com muita tranquilidade. Eu acho que esse é o momento ideal para a gente criar hábitos. Então, eu costumo falar com meus alunos o seguinte, quando a gente vai iniciar qualquer nova atividade, seja uma dieta, seja ir para a academia, seja começar os estudos ou começar uma nova rotina de estudos, como é o caso agora, porque ninguém está habituado com uma pandemia, né? Então, todo mundo está iniciando uma nova fase de estudos. Para que a gente consiga se organizar e se manter no hábito daquilo, a gente tem que passar pelo menos aí uns 21 dias. Eu sempre estico a baladeira e coloco uns 30. Então, espero muito que daqui a 30 dias a gente esteja todo mundo muito tranquilo, mas até que a gente consiga se habituar, a criação desse hábito é realmente muito entroncada. Então, não se enganem, não é porque fulano, cicrano, consegue estudar tantas horas, 4, 5, 6, 10 horas. Não se enganem. Está sendo difícil para todo mundo, tá certo? O endereço do blog, vamos lá. blog.mej.com.br barra maratonamej, tá? Então, é o seguinte, a ideia não é acelerar, mas não pausar. Então, a gente criou um roteiro para vocês de estudo, um estudozinho enxuto, com cronograma também mais enxuto. Ah, Bárbara, eu consigo fazer mais horas, tranquila, adapta. Bárbara, eu não consigo. Tenho três filhos em casa, não está dando, não estou com a minha diarista, tenho que fazer quilhões de coisas. Faz duas horas, faz o que você conseguir fazer, mas não fiquem parados. Eu acho que a ideia é não ficar parado. Quando você se distancia demais dos estudos, para você voltar é um quarto de trigêmeos que não é interessante. Então, vamos manter um ritmo tranquilo, sem acelerar demais, mas sem parar também. Parar é uma coisa que a gente não quer, tá certo? Então, vamos tentar se organizar nesse sentido, sem pressão, tá? Sem se comparar com ninguém. Como o Arnaldo falou até, é bom incluir uma rotina de atividade física, de alongamento, de meditação. Tudo isso vai fazer com que você consiga manter um ritmo também de estudo, tá certo? Tudo que você for organizando na sua rotina diária vai fazer com que você se sinta mais tranquilo para permanecer estudando. Durante esse período de estudo, eu creio muito que, por ser uma atividade extremamente solitária, é solitário você ficar estudando. É um período que você passa de muito autoconhecimento. Então, você passa o período inteiro com você mesmo. Então, não se comparem. Não olhem para o fulano que passou, o ciclano que passou com 25 anos, o outro que passou em mil concursos. Não se comparem. Cada um vai no seu ritmo, cada um tem o seu próprio ritmo. E a atitude de exemplo, para a gente já começar a nossa ideia aqui de estudo de lei seca, quando eu comecei a estudar para concurso, eu não conseguia, eu já citei esse exemplo dos meus alunos da regular, eu não conseguia ficar parada estudando. Não conseguia. Eu tinha disponível sair do emprego e tinha disponível o dia inteiro para estudar. Sendo que eu saí de uma atividade extremamente agitada, que eu estava advogando e tudo mais, para ficar sentada estudando. É uma mudança de rotina 360. Então, o que foi que eu fiz para conseguir me ajudar, em especial a lei seca, que para mim é meu calo. Então, assim, encontre o seu calo. Para mim, o meu calo é lei seca. Eu tenho muito mais tranquilidade de resolver questão, de ver doutrina, de fazer questões discursivas, mas a lei seca, para mim, é meu calo. Conheci o meu calo. Eu tenho conhecimento que esse é um problema para mim. Pronto, eu vou resolver esse problema. Eu não conseguia passar um tempo estudando um, muito menos estudando lei seca, que é um estudo muito maçante, sabe? Então, o que foi que eu pensei? Eu montei minha rotina de estudo, suponhamos que a gente pegou esse cronograma de 4 horas, tá? Então, comecei a estudar. Lá para as 2 horas de estudo, a gente começa a ter aquela agonia, a gente quer levantar e tudo. Respira, tá? Respira, não vamos jogar para lá. Ah, não estou conseguindo, amanhã eu tento. Não. No início, vai ter que dar uma forçada mesmo, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu montei 4 horas, 4 horas eu tinha que estar estudando. Mas, às vezes, eu não conseguia. Então, dava 2 horas de estudo, eu já queria sair correndo. O que foi que eu fiz? Eu comecei, né? Então, eu estava lá lendo o VADMEC. Li, 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 li. Dei 2 horas de VADMEC. Não estava conseguindo mais. O que foi que eu fiz? No mesmo local de estudo, a mesma hora, sentada do jeito que eu estava, eu pegava um outro livro. Não jurídico, tá? O que eu queria? Eu queria criar o hábito de permanecer estudando, de permanecer lendo. Podia ser que eu não tivesse lendo o jurídico, mas, pelo menos, eu estaria lendo. Então, eu peguei um livro não jurídico. Aqueles livros que você compra em aeroporto para ver no avião. Pronto. Então, você pega um livro não jurídico, esse aqui, recomendo, tá? A Coragem de Ser Imperfeito, muito bacana. E esse aqui, Resgate Emocional, também muito bom. A título de exemplo, tá, gente? Peguem um livro não jurídico e permaneçam sentados com a mesma postura, no mesmo ambiente de estudo, até que vocês consigam permanecer estudando e lendo a Lei Seca durante o tempo inteiro de estudo, tá? Durante as quatro horas completas. Então, essa foi a primeira coisa que eu percebi e que eu acho que vai auxiliar vocês a conseguir estudar, mesmo aqueles que estão iniciando agora. Iniciando agora, é realmente completamente natural que a gente não consiga bater as quatro horas, as cinco horas, seja lá quantas horas for que você se determinou para estudar. Mas, alguns truques vão ajudar você a conseguir permanecer estudando. Então, troca um livro jurídico por um livro não jurídico para que você mantenha o estudo, mantenha a leitura, ainda que não seja uma coisa jurídica. Com o passar do tempo, você vai ver que você, mesmo que tenha sido metade, metade, metade jurídico, metade não jurídico, você passou quatro horas sentada, concentrada, estudando. Com o tempo, você vai trocando. Três horas jurídico, uma hora não jurídico, daqui a pouco você está às quatro horas completas de jurídico, leitura de Lei Seca, tá certo? Então, passando dessa fase inicial, que é a mais inicial de todas, é quando você começa e não consegue de jeito nenhum. Estamos conseguindo estudar? Beleza. Não tem como é de negar que a Lei Seca é a mais importante de todas, tá? Então, qual é o tipo de material que eu recomendo? O material que for melhor para você. Não existe melhor material do que aquele que você gosta, tá? Vou indicar? Vou indicar. Vou dizer que é que eu gosto? Vou. Mas vai ser o que você vai gostar? Não, gente. Não é tudo igual para todo mundo, tá? Então, vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho materiais físicos e materiais digitais de Lei Seca. Material físico. Vai de meco, o grandão. Esse. O de jolo é com esse. Esse daqui, esse aqui é o da 2019.2. Aí já tem um novo agora. Para mim, o da Rideau é o melhor. Tem alguns outros muito bons? Sim, tem. Mas eu vou já dizer porque que eu acho ele melhor. Tem outros? Tem. Tem esses minizinhos. O pessoal do Rio de Janeiro gosta muito desses mini que é separado por assunto. Interessante. Esse aqui é da RT. Tem esse aqui da Saraiva também, que é separado por assunto. Tem de civil, tem de empresarial, tem de penal. Tem o vadimé com grandão, tá? Tem da Saraiva, tem da Ridel, tem da Juspodium, tem da Método. Dois que eu acho muito interessantes. O da Juspodium, aquele amarelinho, que ele é encadernado, então ele é fácil, de fácil manuseio. E o da Método 1, que é Max Letra. A letra é maravilhosa. É maravilhosa. Você mora lá dentro, você escreve as coisas e fica tudo muito organizadinho, sabe? Mas, principalmente para os alunos que focam em carreiras como magistratura estadual, MP, Defensoria Pública, que a gente precisa de um vadimé para levar para a segunda fase, eu prefiro continuar o estudo desde a primeira fase pelo da Ridel. É enorme? É. O manuseio é ruim? É ruim, ele não abre direito. A letrinha pequena? Gente, se você for míope, misericórdia. Mas, ele é o que tem o maior conteúdo impresso no mercado. E quando você for para a segunda fase, é muito interessante que você tenha a habilidade de achar a lei ali dentro. Achar com muita tranquilidade o artigo de lei que aquela questão está te perguntando. Então, se você fizer parte do grupo de alunos que está estudando para a Defensoria, Magistratura, IMP, que você vai ter que levar um vadimé para a segunda fase, opte pelo da Ridel. Porque, por mais que os outros tenham uma letra um pouco maior, por mais que os outros tenham espaço para você escrever, esse vai ser, naturalmente, o que você vai levar. Porque é o que tem o maior conteúdo impresso no mercado. Você não vai se arriscar a ir para uma segunda fase sem ter uma legislação completa. Então, se você não tem esse problema, que é a infração da fase levando o vadimé com qualquer um. Para mim, realmente, não tem diferença. Conheço muita gente que não tem esse problema, que eu, particularmente, tenho, que é de criar o hábito. Tem gente que, realmente, gosta de ler por um X e, na hora da prova, leva o Y e está tudo certo. Se você for assim, show. Tem vários ótimos, como esse que eu falei, da Just Pódio Amarelinho e a Método Max Letra, que eu acho eles mais confortáveis, tá? Gente, deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto, ajustei. Então, assim, tem essa diferença de quem tem os estudos para a segunda fase em diante e os que não tem. Então, essa é a minha indicação. Só uma coisa, como eu, particularmente, estudo para a magistratura, eu sempre estudei por esse. Então, o que foi que eu fiz para poder facilitar o meu estudo? Tem lá no meu Instagram como foi que eu fiz, tá? Eu levei numa gráfica e dividi esse vadimé com grande em três pedaços, três tomos. E encadernei. Deixei ele assim. Ele ficou três blocos assim, ó. Certo? Então, o manuseio fica muito melhor. Você consegue, ele fica molinho. Você consegue ler, abrir. E ainda assim, você não perde a habilidade que é ideal que você crie para que você vá para uma segunda fase. Porque você vai estar com aquela editora que é a ideal para você levar, tá? Então, tem essa dica aí se você for desse grupo de estudantes que conseguem e que vão estudar para MP, Defensoria e Magistratura. Não sendo isso, tem vários no mercado. É só você achar o que você gosta mais e esse vai ser o melhor para você. Fora isso, a gente tem formato digital. Qual é o melhor formato digital do mundo inteiro? O site do Planalto é o que está atrizado o tempo todo, tá? Então, você vai lá no site do Planalto, você pode imprimir como PDF, ou então você pode copiar e colar num Word e salvar. Quando você copia e cola num Word, por exemplo, você tem um segundo formato digital, que é a sua legislação comentada. Então, você tem o físico, que é o VADMECON que eu mostrei para vocês. Você tem o digital, que você vai no site do Planalto, e ele estará sempre atualizado. E você tem o digital formatado por você. É mais lento de ser montado? É mais lento, mas tem muita gente que gosta muito e tudo bem. Eu acho super tranquilo. Se isso funcionar para você, para mim, não tem problema nenhum. O ideal é que seja um que você goste, que seja um método que você curta. Eu, particularmente, gosto de ficar com o papel, porque eu gosto de papel. Eu acho que é uma ferramenta bacana, você consegue grifar. Eu vou já falar sobre grifo, tá? E você conseguir puxar a setinha e tudo mais. Jéssica! Então, eu prefiro. Mas tem gente que gosta do digital. Problema zero. Se funcionar para você, esse é o melhor método do mundo. É o que funciona para você. Seguinte. Meios de fazer essa leitura. Como eu falei para vocês, o meu calo é lei seca. O meu calo é lei seca. Então, eu tive que ir correndo atrás de formas de melhorar isso. Porque chegava na lei seca, chegava na tristeza. Lei seca é aquela coisa. Você vai lendo. Não sei se vocês já passaram por isso. Não me deixem só nessa, tá? Mas você vai lendo. Aí você está aqui com dez minutos de leitura. Aí você já vai assim. Aí dá assim, quinze minutos. Aí você já vai, tipo, dá com vinte minutos. Você já está babando em cima do vai de meco, gente. Sério. Só, só eu assim? Não, né? Acho que vocês também acontecem isso daí. Não tem condição. Então, assim, eu falei, ó. Não está dando isso aqui. Eu não estou conseguindo progredir. Eu, particularmente, acho sacal. Então, eu vou inventar um modo aqui. Vou fazer alguma coisa. E fiz. O que foi que eu fiz? Comecei a criar a minha legislação em áudio, tá? Por quê? Porque quando a gente está fazendo a legislação em áudio, se identificam, né? Eu sabia que não era só eu, gente. Sério. Todo mundo está babando em cima do vai de meco meia hora depois de começar. Todo mundo, todo mundo. Eu vejo a cara de todo mundo. Eu estudo no espaço médio. Aqui em Fortaleza, eu vejo todo mundo dormindo em cima. Maravilhoso. Então, mas tem como melhorar. Tem como melhorar. Então, vamos lá. Quando a gente coloca o áudio, a gente está dando dois estímulos pro cérebro. O áudio e o visual. Você está lendo, acompanhando e você está ouvindo. Esse é o benefício número um. Vocês acharam bom, não foi? Esse é o benefício número um. Você está dando dois estímulos do mesmo material, do mesmo assunto pro seu cérebro. Então, você está ouvindo e você está vendo. A segunda coisa. Com o tempo, não é na primeira leitura, tá gente? Com o tempo, você vai conseguir acelerar esse áudio. Acelera. Ah, eu conheci fulano de tal que acelera em 5 pontos. Não interessa o fulano de tal, gente. Se você não conseguir acelerar, ótimo. Mas por que eu gosto muito? Número um, os dois estímulos pro cérebro. Número dois, você mantém o ritmo. Você nem vai estar rápido demais como quando a gente está lendo sozinha. No início, você está papapalendo. Nossa senhora, eu sou muito inteligente mesmo. Papapapalendo. Daqui a pouco, 10 minutos. 15, 20, meia hora. Então, assim, você perde tempo. Quando você oscila, você perde tempo, tá? Então, quando você tem áudio, você mantém. Nem que seja na mesma velocidade, você mantém. Nem que seja uma hora, porque a tia lá fala, fala, fala e não cansa. Então, você mantém o ritmo de leitura e da oitiva, daquele áudio, de forma mais tranquila. Por onde que eu vejo isso? Vários locais. Tem canais no YouTube, tá? Que tem lá, você coloca lá a leitura, sei lá, Constituição em Áudio. Vai aparecer lá. No site do Planalto, tem legislação pra deficiente visual. Você consegue baixar. E foi por lá, no áudio, no site do Planalto, que eu decorei a... Decorei? Ótimo. Todo mundo decora, né, gente? Todo mundo que aprende todas as coisas, todas as vírgulas. Que eu decorei a Constituição do começo até o fim. Tal hora, eu tava fazendo a prova e eu escutava o moço. É um moço com uma voz bem grossa, que fala, não sei o que, falando da Constituição, Federal República, Federativa, do Brasil, do Brasil, do Brasil. Tal hora, você tá fazendo a prova e você lê a questão e você escuta. O... Às vezes você nem, quando você tá no começo do estudo, você não sabe direito o que é que tá errado. Mas soa diferente. Na hora que você... Não, isso aqui não é muito bem desse jeito, sabe? Não é muito assim. Às vezes você nem sabe o que é. Mas você, por estar acostumada a ouvir aquilo, reiterado às vezes, você sabe que tá errado. Então, primeira coisa, o YouTube. Site do Planalto, o YouTube você pode baixar, tá? Tem aplicativos no... Põe no Google lá, baixar áudio YouTube, baixar vídeo YouTube. E aí você consegue baixar pela internet sem baixar aplicativo algum. É... Site do Planalto você consegue baixar. Tem também alguns sites que vendem já pronto. Gente, é caro. Assim, não sei vocês, mas não tá... Não tá tendo dinheiro, não. Então, assim, quer comprar? Tem onde comprar. Mas tem como fazer também. Então, como é que eu faço? Tem um aplicativo... É... Aplicativo de leitura de texto. Põe no Google. Aplicativo de leitura de texto. Você vai lá no site do Planalto. Copia e cola a legislação. Nesse aplicativo. Aperta o Enter. E aí vai ler tudo que tá lá. É o texto. Então, você cria qualquer lei. E isso é super interessante. Principalmente para aquelas legislações mais diferentonas. Como, por exemplo, ambiental. Ambiental é uma disciplina que você não consegue com tanta tranquilidade no YouTube, por exemplo. Administrativo, constitucional, civil, processo civil. Tudo isso vai conseguir no YouTube de forma muito tranquila. Mas ambiental, eleitoral, empresarial. Aquelas leis que não estão no corpo civil. Isso aí você vai ter um pouco mais de dificuldade. Para evitar que você compre. Querer comprar, você pode comprar. E tá aí. É uma outra dica. Tenha dinheiro e compre. Não tendo dinheiro, você pode fazer. Bárbara, fui lá e fiz e achei horrível. Porque é a voz mecânica do Waze. De fato, é a voz mecânica do Waze. Paciência, né gente? Nem tudo é perfeito. Então, não gostei dessa sua dica. Outra maravilhosa graça sua voz. Sua voz deve ser linda. Você deve se amar. Então, ouça a sua voz. Então, você vai dar três estímulos para o seu cérebro do mesmo conteúdo. Você tá vendo, você tá ouvindo, você tá falando. Gosto, não gosto. Eu não gosto da minha voz. Não gosto desse. Então, eu prefiro a voz mecânica do Waze. Me adianta muito. Eu salvo tudo no computador. Ó, a Priscila tá dizendo que o Word também leia em voz alta. Ótimo. Então, tem várias ferramentas para fazer com que você leia a Lei Seca. Que é o prelar mais importante para a primeira fase e para todos os outros concursos que só tem uma fase. Ou, no máximo, uma fase em uma redação, por exemplo. Tá certo? Então, esses são os meios. Então, você lê, você ouve e você fala. Você tá dando três estímulos para o seu cérebro. Então, são três formas diferentes de assimilar o mesmo conteúdo. Vai entrar na sua cabeça. Não vai ser da primeira vez. Gente, só realmente pessoas iluminadas. Não é o meu caso. Não consegui essa iluminação divina. Não consigo gravar coisas com uma vez. Então, assim, é duas, três, quinhentas vezes. E tem mais. Digo mais. Tem vezes. Eu não sei se você já passou por isso. Mas você lê a Constituição 15 vezes. 20 vezes. Tal hora você tá fazendo a prova e surge uma frase que você nunca viu na vida. Aí você fala. Tá errado que eu nunca vi isso aqui na Constituição. De repente, você abre a Constituição e brotou aquele artigo. Gente, às vezes, de tanto você ler e reler, você cega nas coisas. É que nem quando você faz um trabalho que você pede para outra pessoa revisar. Porque você fez aquilo. Você já construiu. Você já passou por aquilo várias vezes. Então, às vezes, você fica cego. Quando você coloca vários estímulos diferentes, é mais difícil que essas coisas te escapem. Porque ou o seu olho assimilou, ou o seu ouvido assimilou. Entende? Vocês já viram, né? Isso de, tipo, brotou aquele artigo. Meu Deus, como foi que eu nunca vi esse artigo aqui. Eu já li a Constituição 15 vezes. Brota, gente. Brota. Os artigos brotam ali. E da Constituição, né? Tá aí desde 88. Tem as emendas e tal. Mas, né? Tem umas coisas que brotam. Depois, se der tempo, eu vou falar um caos da minha vida. De um que brotou desse artigo que eu não pergunto até hoje. Mas, enfim. Posso compartilhar com vocês no final se der certo. Mas, enfim. Posso compartilhar com vocês no final se der certo. Grifar, tá? Todo mundo me pergunta como é que é essa história de grifar. Eu acho o grifo do Vadiméco um negócio muito peculiar. Por quê? Se você tá verdinho, começou a estudar agora. E você vai começar a grifar. O que grifar? Como briga? Aí o pessoal, ah, não. Eu acho que o importante é o conceito. Ah, eu acho que o importante é a palavra XYZ. Gente, sabe quem é que vai te dizer? Quem é? Qual é a melhor coisa? Qual é o que é que tá grifado? É mais, assim. Mais importante? Questão. É a prova que vai lhe dizer o que é que é mais importante. Não adianta você ir pra um livro e achar que no livro vai te dizer o que é importante. Não adianta você vir com o seu estudo normalzão e pensar que, ah, não. O importante é quando fala da teoria. O importante é quando a banca quer que seja. E a gente quer passar. Então, quando a banca disser que isso é importante, isso é importante. Então, é por isso que é essencial que a gente faça a leitura da Lei Seca, mas que tenha o resguardo da resolução de questão. A resolução de questão é a banca que vai falar pra você o que é que é importante. Então, assim, eu tenho o VADMECO e eu compro o VADMECO todo semestre, porque todo semestre tá atualizando. Infelizmente. E eu não tenho dó de VADMECO. Por quê? Porque de tanto eu ler, de tanto eu fazer questão, eu não... Dó não do dinheiro, né, gente? Dinheiro eu tenho. Dó de ficar rodando o VADMECO. Porque tem muita gente que fica, ai meu Deus, porque eu quero passar meus grifos pro outro e tudo mais. Eu me acostumei a não fazer isso. Porque de tanto fazer questão, eu automaticamente sei o que é importante. E não por mim, não porque eu senti, não porque eu sou uma pessoa que... Os iluminados que conseguem passar e ler uma coisa só e já... Não é deboche não, tá, gente? É um pouco recalto. Deboche não é não. Tem gente mesmo que consegue e parabéns. Não é o meu caso. Então, eu tenho que ler várias e várias e várias vezes pra poder conseguir assimilar um determinado conteúdo. Em especial pra primeira fase, que é decorar. Então, grifar. Questão. A questão vai te dizer com a maior propriedade do mundo o que é que é pra você grifar. Tá? Então, façam questões. As questões vão te dizer aonde vai ficar o teu olhar da lei seca. Então, assim, pode ser que você vá lendo e vá fazendo alguns grifos em algumas coisas que você considera importante. Show. Isso também é muito bom. Eu, inclusive, tenho... Ai, outra dica. Eu não tinha nem passado a falar isso pra vocês. Tem muita gente que fica com raiva do... Marca T. Marca por outro lado. Alguém passou por isso? O ódio mortal que você pega o... Vai de meca e gripe com o seu olho do lado. Você não consegue enxergar mais. Ai, chateada. Então, eu faço com lápis de cor. Bem fofa. Bem princess. Pego lápis de cor. E vou grifando porque eu acho um pouco mais tranquilo. E não marca pro outro lado. Tem um marca-texto que ele é de giz. De giz de cera. E ele também não passa pro outro lado. Outro que tem a Faber-Castell. Ela tem uns marca-textos que é em tons clarinhos. Em tons pastel, né? Tons pastel, a Faber... Então... Ele também não passa. Então, outra coisa. Lápis de... Lápis. Lápis. Grafite. Não é o nome, gente, daquele negócio. Lapiseira. Lapiseira, você compra grafite colorido. Então, assim, são várias formas. Ó, tem marca-texto em gel. Esse em gel aí, que é o de cera, eu chamo de cera. Pra mim, parece uma cera aqui. Lápis de cera de antigamente, né? Então, tem várias formas aí de marcar o Vimex. Sem deixar ele todo horroroso. Então, ia nem falar nisso. Nem tinha pensado. Mas aí, alguém falou do marca-texto e eu lembrei. Então, o grifo é isso. É... Acha alguma coisa importante, vai lá e vai grifando. Mas o grifo principal vai ser fazendo questão. Inclusive, inclusive, tenho mais pra falar. Se você for grifando questão... Os artigos de lei, de acordo com o que você for fazendo de questões, você vai saber exatamente aonde as bancas mais gostam de cobrar. Porque vai estar mais pintado naqueles artigos de lei que caíram nas provas. Por quê? Só tá pintado porque você veio de lá pra cá, da prova, pro Vade Meco e pintou. Entende? Então, sei lá, se você estuda pra defessoria, você vai passar o código de processo civil, com certeza vai ter um pedaço ali dele que não vai estar lá muito grifado. Outros vão estar muito. Pra magistratura, outra coisa. Outro pedaço tá grifado, outros nem tanto. Então, você começa a pintar, a grifar o seu Vade Meco de acordo com a carreira que você escolheu. Se for o caso de uma carreira só. Se for o caso de várias carreiras, ainda assim tem artigos de lei que caem reinteradas vezes. Sempre cai aquele... Ah, sempre cai esse aqui? Vai estar mais pintado. Então, eu sempre acho mais interessante a gente vir da banca pro Vade Meco e não da gente. Porque, infelizmente, gente, o que a gente acha, o examinador não tá nem aí. Então, é melhor que a gente vá assimilando o conhecimento de acordo com o que o examinador acha que é importante. Então, se a gente consegue assimilar, decorar direitinho tudo aquilo que o examinador gosta, precisa mais do que é isso não. Só isso, viu, gente? É pouca coisa. Contei a ironia, tá? O que ler? O que é que a gente vai ler? Eu vejo muita gente. Pega o edital. Quem tá aqui? O chefe Rafael Maia. Muitos chefes me vendo. Tá. O que é que é pra ler? Então, eu vejo muita gente completamente desesperada. Pode usar o código grifado na prova? Gente, isso aí é a pergunta de segunda fase. Acho que a gente tem que fazer uma nova live, tá? Mas aqui só vai de meco pra primeira fase. Aquele tranquilão, verdinho. Esse é o nosso foco de agora, tá certo? O que é que a gente vai ler? Eu vejo muita gente que olha o edital. Inclusive, eu fiz isso, tá? Quando eu era muito verdinha. Errei. Errei. Eu aprendi muito errando, gente. Errem, tá? Mas se você tem uma pessoa que já errou um bocado e está falando pra você não errar, acho que seria interessante que você seguisse essa dica, tá? Então, seguinte. Peguei, eu e toda a minha inocência da juventude, peguei o edital inteiro da magistratura e fui marcando no código quais eram todas as leis, gente. Todas as leis. Eu fui lá. Vamos lá, vamos lá e vamos lendo, vamos lendo, vamos lendo. Serviu? Serviu. Eu sabia que existia várias leis. Eu sabia o que tinha lá e decorado? Não. Então, não me serviu tanto assim, tá certo? O que é que é melhor? Que você fique nos principais códigos, nas principais legislações pra cada uma das disciplinas. Então, se a matéria é codificada, você vai ler o código. A Constituição não tem código, tem uma Constituição. Então, assim, enquanto você não tem a Constituição completamente decorada, vamos segurar a mão um pouquinho, vamos ler agora. ADI, a DPF, mandado de injunção. A Constituição já tá de bom tamanho para início, tá? Para início. Código civil. Você já vê o tamanho do código civil? Gente, a primeira vez que eu li o código civil inteiro, chega que caiu uma lágrima assim, sabe? Tipo assim... Já, não acredito. Sério. É um parto que você dá. Aí você quer meter um... Locações, um... Registros públicos. Não dá, gente. Não dá pra você colocar muita coisa ao mesmo tempo. O ideal é, vamos consolidar o básico, depois você vai enxertando com o que for de mais importante, tá certo? Então, as matérias que são codificadas, a gente lê os códigos. Código civil, processo civil, penal, processo penal, a Constituição, e aí a gente passa para as matérias não codificadas, que aí é um pouquinho diferente a forma de ver a leitura da Lei Seca. Como é que eu faço? Aqui, para os nossos alunos do MEG, a gente tem o Edital MEG. Edital MEG da magistratura, Edital MEG do MP, que a gente faz uma leitura e faz uma análise estratégica de cada uma dessas disciplinas e indica para os alunos quais são as agilações mais importantes. Então, por exemplo, se eu pego a administrativa, a administrativa é uma disciplina que não é codificada, tá certo? Então, o que é que eu faço? Eu vou lá na análise estratégica, no caso de quem não tem acesso ou ainda não teve acesso e não é nosso aluno, o que é que você pode fazer? Fazer questões de provas passadas e identificar quais são as leis de administrativo que mais caem. Anota e vai lá no seu badmapo e coloca uma ordem de leitura. Então, primeiro, se você fala, é de desapropriação, depois improbidade, depois licitação, depois concessão. Você vai codificar a sua disciplina que não tem código específico. Então, você vai fazer isso com eleitoral. Tem um quadro eleitoral? Tem, mas tem partido político, tem lei das eleições, enfim. Então, você vai fazer isso com eleitoral, com ambiental, com administrativo, que são matérias não codificadas ou que tem muita legislação em espaço. Então, você, se não for aluno da gente, pega as provas passadas, faz todas, anota quais foram as leis que mais caíram e lê aquelas leis em ciclos. Isso começa na primeira que você colocou lá, depois vai para a segunda, terceira, pá, 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 volta, tá, 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 volta 500 vezes, como se fosse um código. E assim você faz com todas as disciplinas, codificadas e não codificadas. Os alunos que estão aqui com a gente, vocês pegam a análise estratégica de cada uma dessas disciplinas. A última página de toda análise estratégica de qualquer disciplina tem todas as leis que o aluno deve ler. Aí você pega isso, transfere para o seu badmeco, põe um clipe, um post-it, qualquer coisa. E você vai lendo uma por uma, de forma sequencial, para que você crie uma ordem. Começou, desapropriação, vai até o final, volta, vai até o final e volta como se fosse um código. Tá certo? Deu para compreender, né? A diferença da codificada e para a não codificada. Então, era isso. Deixa eu falar outra coisa para vocês. A leitura de Lei Seca, ela é realmente muito sacal, tá? Por mais que você ame, que você adore, é uma coisa que ela não... Quando você ama muito, quando você gosta muito de estudar aquilo, você lê tanto, lê tanto, lê tanto, que às vezes você cega, como eu falei naquele outro exemplo. Então, o ideal é sempre estudar a Lei Seca junto com as questões que vão te indicar o que é que é para você se atentar. Tá certo? Então, seguinte, até agora eu passei as dicas iniciais do que a gente consegue fazer com Lei Seca. Eu acho que com isso que a gente conversou aqui, dá para todo mundo se organizar agora nesses 40 dias. Então, vocês já sabem por onde ver quais são os materiais. Se é físico ou digital, tanto faz, o que for bom para vocês. Se você gosta de ver em áudio, show. Se você gosta de ver no YouTube, ver o vídeo e o áudio, maravilha. Se você gosta de ouvir sua própria voz, massa. Se você não gosta de nada disso, não gosta nada disso, leia. Então, não tem problema nenhum. Todos esses exemplos que eu contei para vocês é para facilitar. Se não está facilitando, então, esse não é o seu caso. Vamos sempre atentar que cada pessoa tenha um jeito diferente de estudo e isso é completamente normal. Então, mais uma vez, não vamos nos comparar com ninguém. Se eu gosto de eu colocar o áudio e você não, problema zero. Se você consegue assimilar o conhecimento do código civil desse jeito, problema zero. Essa é a melhor forma para você. Combinado? Então, vocês já sabem a forma física, digital. Vocês já sabem aonde pegar. No site do Planalto, no YouTube. Tem os sites pagos que você compra. Tem como fazer. Você já sabe... Os admecos que eu considero interessantes. Tem os pequenininhos, tem os grandes. Tem o grandão, que é esse daqui. O pessoal está pedindo para mostrar de novo. Que eu gosto de dividir. Eu tenho o vídeo que eu mostro lá no meu Instagram. Como foi que eu fiz a divisão, dividi e deixei ele assim. Em tomos. Então, tem bastante coisa para conseguir estudar o que é de mais importante aqui. Tá certo? Finalizado isso, eu vou começar a abrir aqui para poder vocês fazerem perguntas para mim. Vamos com paciência. Eu vou lendo e vou respondendo. E aí, depois, eu vou sim salvar a live para que vocês consigam anotar tudo direitinho, se vocês quiserem. Ou para vocês assistirem outro dia. Ou indicar um amigo. Indica um amiguinho para assistir a live. O meu Instagram é prof.barbarasaraiva. Beleza? Então, tá. Vamos começar. Pergunta. E para os que estão acostumados a estudar escrevendo. Ô, Tiago. Tem outra. Essa é boa. Tem um aluno que ele perguntou assim para mim. De verdade. Eu juro a vocês que eu não estou brincando. Ele falou assim. Bárbara, eu só consigo estudar se for deitado na cama. Isso eu no atendimento da turma regular, tá? Aí eu... Bem, funciona. Tá funcionando assim. Eu não considero ideal. Até porque dá dor nas costas. Não considero. Para mim, você tem que estar sentadinho e tal. É sua profissão. Você não está trabalhando deitado na cama. Ninguém faz isso. Normalmente, né, pessoal? Tem os diferentões aí. E aí ele falou assim. Mas o que eu faço? Eu falei. Bom, faça deitado. Se você está... Se essa é a melhor forma de você assimilar conhecimento, faça assim. É o que eu indico. Para mim, você tem que sentar direitinho no horário específico. Ah, é hora específica, gente. Tem que falar sobre isso. Mas vou já. Me lembrem, tá? Hora específica. Então, se você gosta de estudar dentro... Querido, se você gosta de estudar de cabeça para baixo e esse for o jeito que você mais assimila conhecimento, estude de cabeça para baixo, mas assimile esse conhecimento. Entende? Então, se estudo no sofá, está assimilando? Eu considero ideal? Não. Para mim, vai funcionar? Não. Eu acho que para a grande maioria das pessoas não funciona muito, gente. Tem os diferentões? Tem os diferentões, gente. Aqui não estou falando regra geral para nada, tá? Mas se você é assim, por que eu que vou chegar na sua vida e vou dizer que você tem que estudar sentado? Estude cabeça para baixo, estude na cama, estude onde for mais interessante para você. Não recomendo, mas se é assim que funciona, é assim que funciona. Então, Tiago, ele assimila mais conhecimento escrevendo. Eu também era assim. Era mesmo. Inclusive, não peguei aqui para ficar próximo a mim, mas eu posso tirar foto e mostrar para vocês. Eu fazia muito mapa mental. Acontece que eu não acho tão eficiente, porque demora demais. Um edital de concurso já é grande, já é enorme. E aí você vai pausar em cada pedacinho do edital para fazer um desenho? Fiz isso, fiz. Como eu te falei, já que eu errei muito estudando e aprendi muito com isso. Fiz muito e tenho guardado eles, porque eu realmente lembro muito dos mapas mentais que eu fazia até hoje. Eu tenho um mapa fundamental da lei de humanidade de segurança que eu lembro exatamente onde está as coisas. Mas eu não acho tão eficiente, porque demora demais. Você tem um trabalho dobrado. Você lê e você desenha. Aí você olha para aquele desenho, aí você vai ler a lei. Então, você está assimilando conhecimento dobrado. Entende? Lendo e desenhando e depois revendo o grifo e revendo o desenho. Enquanto você poderia estar apenas lendo, relendo, lendo, relendo. Que isso vai fazer... Essa releitura, esse ciclo de leitura atrás de leitura. É a primeira fase da lei seca. É que vai fazer você adquirir esse conhecimento para a primeira fase. Certo? Então, se você gosta, show, eu também gostava. Mas eu vi que era melhor para mim, para eu ter mais eficiência de estudo, deixar um pouco de lado isso. Então, eu fiquei realmente só com a leitura, com o áudio, que foi o que eu consegui assimilar de uma melhor forma. Devemos conciliar a lei seca com doutrina? Com certeza. Em especial para os concursos que tendem mais fases, tá? Você vai ver que no cronograma que o Arnaldo já colocou aí disponível para vocês, tem o tempinho específico para cada um dos pilares. Então, tem que casar, mas tem que casar de uma forma interessante. É isso aí, tá? Então, vai ter o tempo específico para cada um dos pilares. Questão com lei seca, para mim, é a melhor casadinha de todas. É a mais importante casadinha de todas. É questão com lei seca. Porque um vai influenciar no outro. Outra. Questão, gente, eu até falo para os meus alunos sempre. Questão é um pilar que eu considero um pilar coringa. Por quê? Vamos supor que você tenha suas quatro horas de estudo. E aí você está num dia corrido, corridíssimo. Você sabe que não vai conseguir estudar aquelas quatro horas naquele dia. Não é eventualidade, né, gente? Não é sempre que acontece isso. O normal é a gente manter a rotina. Não é mesmo? Então, teve um dia específico que você não conseguiu estudar. O que é que eu acho mais interessante que você faça? Faça questão. Por quê? Questão é o único dos pilares que te ensina todos os outros. Então, se você fizer questão, você vai, mesmo que errando, tá? Não tenha medo de errar, gente. Você erra. A hora de errar é enquanto você está em casa fazendo exercício, tá? Então, errou, acertou. Acertou o quê? Lei seca, doutrina, jurisprudência, súmula. Tudo isso está na questão. É o examinador que está dizendo, inclusive, qual é a parte da lei seca, qual é a súmula que cai mais, qual é a parte da doutrina que cai mais. Então, questão, para mim, junto com lei seca, são os dois principais pilares para a primeira fase, tá? Com cursos que têm fases mais avançadas, como a segunda fase, a terceira fase, que no caso da magistratura é a sentença, pode ser alguma peça de UMP ou então defensoria. E fase oral, lei seca e questão não vai ser suficiente, infelizmente. Ou felizmente, né, gente? A gente está estudando para carreiras muito importantes e a gente precisa de um conhecimento um pouco mais profundo. Um pouco, tá? Então, as carreiras que só tem uma fase no máximo, uma redação, lei seca e questão. A gente tem mais carreiras, lei seca e questão e um pouco de doutrina também, tá? Deixa eu ver mais. Revisão de lei seca, ciclo. Começou, terminou, começou, terminou. A revisão é essa. Com o tempo, quando você criar um pouco mais de... Não se frustre, tá, gente? Com o erro, não, não é para se frustrar, não. Você erra e acerta. Tem uma aluna que falou para mim uma coisa que eu sempre sinto, mas eu nunca tinha comentado, porque eu achava que era uma coisa da minha cabeça. Mas a melhor forma de você aprender é o ódio no coração. Olha, quando você erra aquela coisa, você erra de novo. Você faz, não vou errar, mas você não erra. Entende? Então, errem. Errem. Cria esse odinho no coração daquela coisa, daquele assunto, daquele prazo. Que aí vai dar certo. Então, não tenha medo de errar. Momento de ler a lei seca? Agora, querido. Vamos agora. Pega o badméco e lê agora. Vamos ler. Se teu filho tiver na probabilização, lê com ele, cara. Lê com ele. Eu já tenho essa ideia. Eu não tenho filho. Mas, com certeza, eu vou dar a constituição para ele aprender. Vai que ele quer estar com o curso. Já estou facilitando. Ele está aprendendo a lei de todo jeito. Você não acha, não? Tadinho. Tá. É... Beleza. Faz exercício. E aí, vai estar mais pintado, onde cai mais questão. Então, as próximas revisões, você vai começar a ver aonde é mais importante, dando mais importância para revisões daqueles artigos que estão mais grifadinhos. Tá? Vocês estão gostando, né? Todo mundo rindo. Quantos artigos por dia? Gente, essa pergunta. Todo santo aluno me pergunta. Meu Deus, por que vocês pensam isso? Vê só. Olha só. Vê. Presta atenção. Eu vou tentar explicar. Tu faz isso com a sobrinha. Que fofa que você é, cara. Mais desconcurseira. Ela coloca a sobrinha para ler a constituição. Vocês estão vendo, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Que tia. Que tia. É isso aí, cara. Direto para o céu você vai. Sim. Presta atenção. Quantos artigos de lei para ler por dia? Não sei, cara. Não sei. Não se compare com ninguém. Ninguém. Não se compare com ninguém. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou professor de direito penal. Você odeia direito penal. Eu vou ler o código penal na mesma velocidade que você? Não vou ler. Gente, eu não gosto de tributário. Um beijo aí para o Raul, que é o nosso professor. Maravilhoso. E ele facilita qualquer coisa. Mas não gosto. Não gosto. Filho, na hora que chega ali, crê tributário, prescrição da cadência, você começa a me dar um... Sericuti. Foi um parto que eu consegui entender. Agora entendo. Show. Mas foi um parto. Eu vou ler na mesma tranquilidade que o Raul lê? Não vou, gente. Não vou. Então, como é que eu vou falar para você que você tem que ler 10, 20, 30, 100 artigos num dia se eu não sei do que é, nem o que você gosta, nem o que você... Apesar de não gostar, mas é tranquilo, sabe? Não tem como falar isso. Agora, o que é que eu posso falar para você? O que é que eu devo falar para você? O que é que você deve fazer? Você sempre lê um pouco mais rápido do que você leu na vez anterior. Então, o que é que eu faço? Eu anoto. Então, vamos supor que eu peguei um pedaço de Código Civil aqui, contratos. Contratos eu demorei... É um chute, tá, gente? Eu não lembro mais dos meus tempos. Não lembro mais. Chutei aqui, demorei meia hora para ler a parte de contraste do Código Civil. Eu anoto lá, 30 minutos. Da próxima vez, eu tenho que necessariamente ler, nem que sejam 25 minutos. Entende? Porque o parâmetro sou eu. Sou eu com a minha velocidade, com a minha preferência. Entende? Fico um pouco mais tranquilo. Então, não se comparem com ninguém. Tentem sempre ser um pouco mais rápidos do que vocês foram na vez anterior. Outra coisa, eu já vi cronograma falando assim. Ler 100 artigos de lei por dia. 100 de quê, querido? 100 da Constituição? 100 da Constituição, você não... Filho, 100 da Constituição, o artigo 5º você passa no ano lendo. Aí você vai estar lá no meio, o Poder Legislativo, o Executivo, tudo ali, 100 artigos da Constituição, 100 artigos da Constituição, meu camarada. Não é qualquer coisa, não. Agora você vai ler 100 artigos do CDC? Não é outra coisa. Então, assim, eu não tenho como falar. É isso, quantos artigos disso, quantos artigos daquilo. Mas sempre. Vai sempre mais rápido do que você foi na vez anterior. O que mais? Cadê? Ah, seria mais interessante dar somente a lei seca, mais questões e depois outros pilares? Eu gosto de mesclar todos os pilares. Pra mim, o estudo tem que ser global. Nem que a gente ande um pouquinho mais devagar. Mas você vai estar caminhando de forma global com todos os pilares. Então, é sempre todos os pilares em conjunto. É o artigo 5º, é entre outros, né, querido? Devemos ler todos os artigos de cada lei, código? Assim, acho que você deve fazer, dos principais códigos, acho que você deve fazer isso. Algumas, várias vezes. Com o tempo, você vai vendo por que você fez questão, por que você fez muitas provas, que tem coisa que você dá pra pular. É tudo que dá pra pular? Não, gente, né? Depende da carreira. Tem coisa, por exemplo, pra processo civil. Processo civil, pra magistratura, em geral, isso não é regra, mas, em geral, não cai muito aquela parte de recurso. É diferente de defessoria. Entende? Então, assim, vai depender da carreira. Tô dizendo que não cai? Não, não é isso. Em geral, não cai tanto. É diferente da defessoria. Então, tem pedaços que sim, tem pedaços que não. Para qualquer carreira. O mundo está iniciando uma nova fase de estudo. Apoio Neustri. Apoio Neustri. Apoio Neustri.